Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Começando aqui agora com vocês hoje Ó, até já vesti aqui essa blusa, tá frio ainda por aqui, mas lá fora já vi que assim, não abriu um sol, né? Mas tá entre nuvens, bem nublado, mas tem sol Hoje, meu marido saiu pra fazer o trabalho daquela música que eu falei pra vocês, né? Que ele tinha combinado de ontem, mas aí não foi por causa da chuva, hoje foi Ah, quer saber? Tem umas coisas pra resolver lá na avenida? Ah, vou levar vocês comigo, vou resolver o que eu preciso resolver por lá, aproveito, né? E entro lá nas lojinhas pra gente ver o que que tá tendo de novidade por lá Faz tanto tempo, né? Que eu não vou na rua assim, né? Gravar nas lojinhas com vocês Vamos lá comigo, né? Vou sair agora porque... Falei, ah, vou logo quanto antes, na hora que eu voltar ainda tenho que preparar almoço, fazer um monte de coisa por aqui, né? Já vou logo lá Aí, é isso, vou compartilhando com vocês, né? Na rua a gente não tem nem previsão do que vai acontecer, mas vou compartilhar tudo com vocês Espero muito que vocês gostem, tá bom? Deixe bastante like, inscreva aqui, ó Se não for inscrito ainda, e me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela E o link fica na descrição do vídeo, tá bom? R$98,00, pistola de sorte, R$98,00 Ave Maria, cheguei! Meu pai, já tinha até me esquecido de como é barulhenta essa avenida Meu Deus! Gente, uma verdadeira muvuca que é Muito barulhenta Quando não é alto-falante, não é carro de som É música É muita gente Ou seja É muito barulhenta Ai, vambora Tinha uma loja Que daqui dava pra eu ver Será que fechou? Ai, gente, acho que fechou Abriu outra Não é mais a mesma Ai Ah, não é, olha Parece que trocou por essa aqui, ó Era uma loja bem legal Tinha muita coisa pra casa Provavelmente, é Agora ia estar cheia de coisa pro Natal Ah, que pena Virou essa pretona ali Mas, bora, né? Vou ali na frente Que eram duas, na verdade Talvez a outra lá da frente Ainda segue aberta Olha esse daqui De coisinhas Tipo lá do Mercado Central Que tem muitas essas coisas Ele tem uma só de plantinhas, ó Várias Umas lojinhas novas aqui Que eu não tinha visto Inclusive, né? A mudança daquela Que eu vi hoje Mas essa é a que eu tô falando pra vocês Eram duas Tinha uma outra pra cá Vamos ver se a outra tá aberta Ou se fecharam as duas Ah, gente Lembram? Era esse espaço sete, olha É... Eram duas Então ficou uma aberta aqui Agora tem um kit sonho ali também, ó Essa eu não sabia Mas parece que é basicamente a mesma Até vou olhar lá Porque é de lá, fechou? Aí ficou essa aqui de baixo Então, vou dar uma entradinha Porque essa loja é muito legal, sabe? Esperar o trânsito O negócio aqui pra eu atravessar, ó Ela é menorzinha, sabe? O espaço Mas já tá, gente Olha isso aqui Lotada De coisas de Natal Meu Deus Faz tanto tempo que eu não saio, né? De casa, assim Nem sabia que as coisas de Natal Já estavam sendo expostas Olha isso aqui A outra era bem maior zona Essa aqui, olha Tem várias coisinhas pra casa Tem um love aqui Olha esse passarinho Que lindo O que será que é de colocar aqui dentro? Ou é só assim mesmo? Bonitinho, né? Tem rosê, dourado, prateado Esses rabinhos de sereia também são lindos Vamos ver se tem alguma coisa Algumas novidades, né? Ah, tem esses aqui também, ó Pra colocar uma Negocinha, né? De uma plantinha Fake mesmo Família 14 reais Tem muita pelúcia Bolsas Olha Necessárias Assim Tem bolsa também Brinquedo A outra não A outra tinha muita coisa pra Tinha até ferramenta Olha esse que Que fofo, gente Lindo, né? Vamos ver quanto tá Ah, não tem preço nesse Esse aqui 14 também Esse Agora esse aqui não tem preço, não Esse é menorzinho Ah, esse menorzinho é 15 Grande não tem preço Olha Um love E esse elefante Que coisa mais linda Adoro Esses elefantinhos Amor Ah, o maiorzão tá aqui embaixo, ó É 15 também Tanto faço Bastante coisinha bonita aqui Uma maçã também Pra colocar coisas Ou não abre Não, não abre É fake Toda fechadinha Ó Achei lindo esse aqui também Tipo um Um vasinho, né? Pra colocar Caneta Colocar Pincel De maquiagem Na penteadeira, né? Bem bonitinho Um monte de necessaire De vários tamanhos, né? Pra levar Na viagem Alguma coisa assim Pra cá Tem carteiras Olha Grandes Pequenas De vários tamanhos E esses Ó Ó Tem que ler O que que tá escrito Consigo, gente O óculos Já tá precisando Trocar As letrinhas São tão pequenininhas Pra ler Mas parece Esse aqui Parece que coisa Pra unha Ele lá também Provavelmente Que tá perto Dos esmaltes Ó Kitzinhos de pincel Assim, ó Vários Nossa, tem muita coisa Aqui que eu não sei Nem mais o que é Olha isso que Muito tempo Que eu não saio Pra olhar Essas coisinhas Viu? Meu Deus do céu A gente perde a noção, né? Do tempo Aí dali pra lá São as coisinhas De Natal Lotado Depois eu vou lá Na porta Mostrar pra vocês Esse aqui tá mais na entrada Ah, esse aqui é legal, ó Esse eu até tenho Não sei nem se tá funcionando Tem que colocar a pilha Pra lixar A unha Ó Em casa eu tenho um desse Vou levar a pilha pra ele Tem muitas maquiagens Por aqui também Olha Tudo de maquiagem Esse aqui Conheço Porque quase não uso, né? Eu uso basicamente Um protetor Com base E um batom Gente No dia a dia Mesmo assim, né? Muita coisa Ah, bolsas Olha isso aqui Lotado Olha E a qualidade É boa, viu? Uma mais bonitinha Que outra Tem de vários tamanhos Esse aqui Assim Olha essa Que linda Essa aqui, ó Olha quanto tá Não Essa tá 145 Mas olha Uma boa qualidade Bem bonita A branquinha Não são iguais Mas Tem branquinha também Ah, tem pequenininha Assim também, né? Caso queira levar Só uma coisinha Tá 80 E vários tamanhos E vários preços De bolsa Por aqui Olha essa Também Diferente, né? Pra cá também, ó Tem vários kits De pincéis Maiorzinhos Tem assim, ó Quem entende, né? E tá acostumado a usar Leva um kit Só Dá pra fazer Um monte de coisa Fazer tudo, né? No Usar os produtos Ah, as bolas de Natal Azul Olha esse azul Que lindo Assim Diferente, né? Rosa Dourado Os clássicos, né? Ó Vamos ver quanto tá Esse aqui tá Trinta reais Com Ixi Três Seis Dez bolas Não, que é Três Seis Nove Dez Dez bolas Médias, né? Ó Não é tão grande Nem tão pequena Dá trinta reais As cores Essa também Mesma coisa Acho que basicamente Os preços Não mudam muito, não Quando troca de cor Ah, aqui tem bijuteria Brincos Essas coisas Não Agora eu tô Minha orelha Na verdade Tá com uma frescura De usar bijuteria É colocar Não aguento Nem Nem cheguei ainda Onde eu tô indo A orelha A orelha já tá coçando Mas já usei Tanto esses aqui Olha Vários, né? Um mais fofinho Que o outro E aqui Se eu me encantar Por algum Vou levar Ó Vários tamanhos Dourado Prateado Ah, esse kit Aqui também Kit agulha Ah, mas eu acabei De comprar as agulhas A vulsa Eu tava sem agulha Lá em casa Comprei a vulsa Agora eu tô vendo O kitzinho aqui Olha Vários modelos De kit de agulha Biju Mais necessaire Pra cá também Nossa Aqui é lotado Das maquiagens Gente E muita maquiagem Olha Muita mesmo Dessa aqui Soft Deve que eu tô usando Uma lá em casa Que eu gostei Do tom, sabe? Quase não acerto Nos tons Pra usar Até que eu gostei Dessa Só que Não tenho Não sei, né? Qual é o tom Tem que trazer a embalagem Pra não comprar errado Batons Máscaras De cílios Não tem aquele batonzinho Que eu sempre uso Que eu falo pra vocês Sabe? Que é aquele Sem vergonha Não tem aqui Os coloridos Sabe? Ah, mas eu adoro Gente Não sai fácil Da boca E deixa a boca Sempre hidratada, né? Tem outros aqui Ó Bonito A embalagem Diferente, né? Doze reais Esses aqui Muita coisa Pro rosto Ó Pra pele Maquiagem Cuidados, né? Lotado Vamos ver Pro lado de cá O que que nós temos É, confesso que a outra loja Quando era lá A maior zona Eu gostava mais Sabe? Essa aqui não tem tanta Sabe? Muita assim, ó Muita coisinha pequena Olha que linda Balharina É um prendedor de cabelo Mas essa daqui Só tem mais assim Sabe? As coisas de Natal E coisas assim mesmo Pessoais, né? Bijuteria Coisinhas pra cabelo Não é tão Cheia assim Com tanta variedade Como era a outra, não Também tem, olha Só coisinhas pra cabelo Coisinhas pra criança E pronto, ó De modo que a loja Se resume Basicamente nisso, gente É, não gostei Gostava mais da outra Tem camisa do Brasil aqui E pra cá Olha só A quantidade De papais noéis Esses estão tudo aqui na entrada, né? Que é pra Chamar atenção mesmo Mas olha Tem uma variedade aqui Enorme Olha esse Trezentos e oito reais, ó Bem grandinho, né? No tamanho bom Tem esses assim também De pendurar Ó É, nessa média lá Esses todos aqui Nessa beirada, ó Trezentos e oito reais Então é isso De modo que Não tem tanta coisa assim, não Diminuiu bastante, né? As As Coisas Porque a loja Ficou menor Agora esse também é legal, né? Olha Vamos ver quanto tá o metro Esse aqui É, não molha Tipo, fica protegido Dentro de uma mangueirinha Pra colocar na parte externa É legal Porque lá em casa mesmo Se eu não colocar dentro Vou colocar do lado de fora, né? Com as luzinhas Ou seja, as minhas mesmo Que eu tenho Ou, né? Vou olhar o preço dessa Doze Ah, tá doze reais o metro, ó Né? Tem que calcular lá Pra ver Tem as coloridas, ó E tem as Branquinhas também Então Nessa loja é isso Com a própria Negocinha comprada Assim, olha Fizeram Esses tipo rena Olha que lindas Claro que colocaram Negocinho Pra ela dar movimento, né? Tem um Negocinho ali, olha Ali Vai ficar interessante, né? Bem legal Bem do lado Daquela Tem uma Kit Sonhos Ou Kit Sonho Ó, aí sim Tem coisas pra casa Olha Um fuê Quinze reais Bem bonito Esse assim, ó De aço Tipo aço escovado Ai, gente Esse aqui Parece que tem Filho Deixa eu ver Não Tem não Ele é quadradinho Assim, parece que tem Encaixe, né? Pra uma pilha Alguma coisa Tá vinte e dois Mas não tem não É normalzinho mesmo Tem muita coisinha Pra casa, ó Bem aqui na entrada Já Talheres Pra cá, ó Pegadores De vários modelos Caramba Olha esse Que bonito É diferente, né? Isso Pegador de salada Macarrão Ralinhos Assim Bem pequenininho Compacto Pra você ralar Uma coisinha pequena Dentro da própria Panela Dez reais Essa já é mais Completona Mais coisa De casa Tem coisa De natal Também Porém Tem muita Coisa pra Casa Também E é enorme Caraca Parece até Que Parece até A outra, né? Só que Não é É Outro nome Ah Tesourinhas Assim Não sei se é boa, né? Ó Tem grande também Varal Olha Vou precisar Depois Comprar uns varais Esses aqui Estão baratinhos Será que é bom? Ó É assim, ó O modelo É Não sei Se é bom Tá Quinze Quanto? Ah, não Gente, não é não Achei que era quinze reais Falei, uai, muito barato, né? Tem que desconfiar Mas não é não Cento e cinquenta e seis reais O modelo Diferente, ó Daquele ali que eu mostrei pra vocês Aqui, olha Um monte de enfeitinho também Ih, começar uma música, eu acho Olha aqui a galinha Lindas, né? Esses basicamente iguais Os que eu mostrei pra vocês lá Olha que linda Essa árvore Diferente, né? Com esses tons Olha Eu não montaria, né? Mas a gente vendo assim No espaço enorme Que nem tá aqui Fica bonita Essa, ó Branquinha Ah, eu dei pra cá Porque tá tocando uma música Então Não dá certo Mas olha Tem esses Deixa eu colocar prato Uma folha Tá vinte reais Esses Eu acho muito lindos Esses aqui, gente Olha Eu tenho inclusive Alguns lá em casa Olha que lindo Caramba Esse Tonzinho, né? Tem vários aqui Desse mesmo modelo E modelos diferentes, né? Tapete Bem-vindo Tipo, na porta Tem umas coisinhas também De Tipo, panos pra cozinha Ó Vários Ah, caixas organizadoras Olha um monte de caixa Com tampa Sem tampa Vários tamanhos Várias cores Bem legal Ó Ih Do que é até grandinho Ó Trinta e oito reais Tem vários Várias cores, né? Tamanho até bom Pra organizar As coisas Ah, tem esses ganchos Aqui também Que são legais Pra pendurar Deixar Tem de preto Tem prateado Tem assim, ó Rosé Legal, né? Ah, esse daqui, gente Que lindo Esse aqui É bom pra pendurar Assim, ó Numa porta De armário Alguma coisa assim Que lindo Bem bonitinho Tem branco também Preto E tem assim, ó Branquinho Escrito love E os coloridos Assim também Individuais Tá vendo? Acho que esses aqui São Com aquelas Colas no fundo, né? As fitas Olha esse aqui Também é legal Home Depende de onde vai colocar, né? Tem joguinho assim Também de tapete Várias cores Vamos ver o preço Ah, esse não tem preço É, não tô vendo o preço Mas tem vários Várias cores Tem avulso também Caso a pessoa não quer Comprar o conjunto E assim também Que é fofinho Ah, esse aqui também É legal, ó Importa alguma coisa Né? Se quiser pendurar Em algum lugar Pra colocar coisas Olha isso aqui Pôr sacolinha Ó Deixar organizadinho Ó Esse aqui tem vários Negócios Até pra pôr Sapato, né? Dependendo Da onde você Não tiver muito espaço Dá pra pôr Um Em cada Eu achei legal mesmo Pra organizar sacolinhas Deixando um cantinho Organizado Ah Tem aqui, olha Essas placas aqui Esse no caso É de Sei lá Madeira Acho que sim R$44 Mas tem Escrito Ó Lá É onde O amor está Pra você colocar, né? Escolher um cantinho Da casa Pra colocar Legal Espelhos E segue pra cá Os quadrinhos, olha Tem esse espelho Redondo Aqui também Tem Pequenininho E tem o maiorzinho Aqui Não tô vendo O preço Tem algumas coisas Que não tem Não tá dando pra Pra ver o preço Olha essa também Legal, né? Nesta casa Dizemos a verdade Cometemos erros Fazemos nosso melhor Somos uma família Ó Legal, gente Eu amei esse aqui Ah, tem esse aqui Sorria Ame Simplifique Aproveite Esse tá tampado aqui E acredite Caixas organizadoras Mas assim, olha Então eu preciso comprar Um desse, né? Pra eu colocar lá No banheiro do Rian Em breve Nós vamos finalizar lá Ah, eu vou deixar Até pra isso Pra quando começar A mexer lá Pra finalizar o banheiro Eu compro Porque esse aqui Eu tô achando muito Grandão, né? Reganhadão Talvez eu tinha visto Até uns gabinete Que já vem com lugar Sabe? Aqueles de Pôr de baia da pia Já vem com lugar De pôr a roupa suja Tinha pensado Nessa possibilidade Também Que aí o espaço Já fica Esse também, olha Legal Colocar macarrão R$25,00 Esses Mais fininho aqui Pra pôr macarrão Esse aqui é um pouco Mais largo, ó R$30,00 Fecha, né? Super bem Pra não Molecer o macarrão Em várias caixinhas Dessas aqui Olha esse E o material É um Sei lá Bem forte Claro que se cair Quebra Porque parece Um acrílico Mas é bem Grossinho assim Nossa Olha a quantidade De papel de parede De vários Tons E modelos Olha Quanto que tá O rolo R$53,00 Cada rolo Mais ou menos As médias Do site Acho que sim, né? Mas olha a infinidade A gente já tem que vir Com algum plano Na cabeça Senão você se perde Aqui, ó Chega aqui Fica olhando Não vai saber O que levar Tem muitas Muita variedade As artificiais Várias 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 Relógio Olha esse que bonito Esse pretinho Pretão aqui, ó Bem bonito Achei legal Esse também, ó Uma plaquinha Bem-vindo Pra colocar Na Na porta De entrada, né? Legal Home E love Vixe Vários Negocinhas, gente Várias plaquinhas Essas também são legais Pra você pôr num cantinho Pra colocar Fotos Ó E sabe Naquele ralzinho Que vai ficar lá em casa Será que fica legal? Quase na entrada Já do meu quarto Não sei Aqui Começar a pensar, né? Em alguma coisa Pra Pular Pra decorar Quando estiver pronto Esse aqui também Achei legal, ó Ele é Um relógio Diferente E esse em formato De xícara Saindo Fumacinha As coisinhas legais Ah É pra carro, né? Agora que eu vi aqui O carregador Tá vendo? Ventiladorzinho Legal Dá pra ligar o ar E colocar Pra Negociar o vento Os carros mais velhos Que não tem O ar atrás, né? Joga pro carro inteiro O ar fresco E aqui, olha Tem coisinhas também De plástico, ó Jarras Olha o tamanho Dessa jarras Aqui é tamanho Família mesmo Aquela que você Servia a família Grande Pra cá tem muito Brinquedo Criançada Que não pode nem ver, né? Ah, o cavalinho Upa-upa aqui Tem preço também, não É Nem tem preço, gente Muita coisa sem preço É ruim, né? Bom, a gente É olhar os preços Pra comparar Aqui também Olha essas lixeiras Também são bem bonitas, né? E eu gosto Tampa bem, olha Não fica Saindo cheiro Só que essas aqui São grandonas, né? Agora aqui Olha a quantidade De negócio De Natal Olha que lindas essas Bonitas, né? Queria mostrar pra vocês Aqui as coisinhas de Natal Mas tá tocando uma música Muito alta, gente Olha esse que fofo Bonitinho Queria ver o preço É, não tem preço Mais Bom, a música Deu uma trégua Ah, só falar lá Mas eu vou aproveitar Pra mostrar só uma aqui Que eu achei Que eu achei muito caro, gente Olha isso aqui 70 reais Esse aqui Olha Muito caro, né? Caramba Bom, então Acho que eu até já vou Dessa loja Porque tem muita música Então Não dá pra gravar muito Por aqui, né? Ó Segue esses por aqui, gente 70 reais 77, na verdade Bem bonitinho Não consegui mostrar lá As coisas de Natal Mas olha Confesso pra vocês que Tá tudo bem caro Sabe? Se eu conseguir colocar Dependendo do andamento Da obra Olha que linda Eu confesso que vou colocar As minhas próprias Porque É Vocês viram lá Aquele negocinho pequenininho Que eu mostrei pra vocês, né? 70 reais Caramba E a gente compra vários, né? Então acaba que Dei uma entradinha Aqui no lojão do real, né? Pra não perder o costume E pronto Olha essa, gente Pintinhas Basicamente Olha só Eles não mudam muito, né? A decoração Basicamente as mesmas coisas Tem música também Tocando lá na frente Não tem muita novidade, não Eu gostei muito Foi esses aqui, olha Legal Dá pra colocar Três plantas, né? Bem Achei interessante Ah, isso daqui também Eu acho tão fofo Tão fofo Tá 30 reais Pois, olha Pra decorar a cozinha Só que não precisava ser dessa cor, né? Mas olha que bonitinha, gente Acho muito lindo Esses negocinhos de cerâmica Olha Tem até esse aqui Coisa mais fofa Dá até pra usar, né? É tão miniatura Esses ali Pequenininhos Usar com coisa pequena Olha 50 reais Esse daqui Piquetitinha Vários negócios Essa face Olha que linda Acho bonita também E aqui É Tudo assim, ó Vasos, né? Pra colocar Uma planta Bem bonitinha 40 reais Esses Desse tamanho aqui Olha Essa forma Pra Fazer hambúrguer Coloca o hambúrguer Vem com a carne, ó Legal 50 reais É cada um É um só, será? É, gente Aparentemente sim, ó Legal Legal Vamos lá Bom, tem um Armando ali também, ó. Aí, Armando, é muito barulhento também. Tem um alto-falante na porta. Nossa, meu Deus. É legal vir aqui nessa avenida. Só que é assim mesmo, só pra bater perna, ver o movimento. Porque pra gravar, quase que impossível, gente. Olha só. Todo lado que a gente passa tem música. O tempinho tá assim, ó. Nublado, tá ventinho frio. Vim de bermuda que eu falei, ah, blusa de frio, mais calça comprida, né? Passar calor. Mas, tipo assim, tô de boa. Não tô sendo frio, não. Mas tá bem fresquinho. Vou aproveitar. Deixei o carro aqui, ó. Aqui, ó. Aí ali tem um sacolão. Vou aproveitar e vou dar uma idinha ali, rapidinho, naquele sacolão. Vou aproveitar pra atravessar aqui. Vou ali, ó. Porque dali é pertinho, né? Tinha até pegar o carro e pôr lá na porta. Mas, é... Não dá. Tem que descer pra retornar lá embaixo. Então, é besteira. Vou comprar muita coisa. Voltei aqui pro estacionamento. Vou pegar o carro e vou embora. Passei lá no sacolão. Acabei comprando lá só mandioca. A mandioca tava tão bonita. Vai tá R$7,00 o quilo de mandioca. Cês acreditam? No dia desse, tava R$3,00. As coisas começaram a subir, né? É assim. Começa a chover as coisas de hortifruti. Começa tudo virar assim. Subiu o preço. Eu vou passar no sacolão lá perto de casa. Achei, não sei. Faz dias que eu não vou, né? Mas, eu vou passar lá. Porque, eu não sei. Já acostumei a comprar lá. Eu sei onde tá tudo. Tudo certinho. Mas, tava R$8,00 a batata por aqui. Cebola, R$9,00. Gente do céu. Eu tô assim, assustada. Porque a última vez que eu comprei, era R$2,00, R$3,00, né? Tô chocada. Mas, eu vou passar lá no sacolão. Independente, né? Pelo menos as coisas que a gente tem o hábito de usar. Nem cebola, batata. É isso. Lá na avenida. Vocês acreditam? Caramba. Essa avenida aqui é pra se teste pra cardíaco, gente. Porque, ô, avenida barulhenta, viu? Caraca. Acho que eu fico acostumada, né? Ficar lá dentro de casa. No meu mundinho. Não, mas essa avenida aqui, ela é barulhenta mesmo. Sempre foi. Mas, é isso. Chegar lá em casa, eu volto aqui pra falar com vocês. Bom, gente. Em casa. E já vou logo aqui fazendo as minhas constatações. Não adianta não, viu? É aquele ditado. Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho come. É bem isso. As coisas realmente aumentaram mesmo. Tava, passei ali naquele que, no sacolãozinho novo que abriu, que eu tinha mostrado pra vocês. Lá tava tendo umas promoções boas. Então, assim, ultimamente eu tava comprando batata, dois, três reais, cebola, né? Agora não. Tá realmente tudo nessa faixa. De sete, oito reais. Não tem nada menos que isso. Tomate. Tudo encareceu mesmo. Não é porque um determinado sacolão, não. Todos, né? Todo lado que você vai. Mas, é isso. Aí, lá na avenida, não tinha grandes coisas, né? Queria ver se tinha alguma novidade. Eu aproveitei pra resolver umas coisas que eu tinha que resolver por lá. E quis ver se tinha algumas novidades nas lojas. Mas, nada assim. As únicas novidades mesmo são as coisas de Natal, né? Meu Deus, já tá lá um monte de coisa de Natal. Mas, ainda com a bagunça da obra aqui em casa, não sei nem como vai ser. Mas, né? Pelo menos as luzinhas a gente coloca. Porque, gente, eu amo Natal. Me traz assim... Ah, não sei. Parece que fica uma magia no ar, né? Ah, eu gosto muito. Independente se com muito enfeite, se com muita fartura. Mas, o clima de Natal me deixa... Como que eu vou dizer? Ah, não sei. Nasce uma coisa diferente dentro de mim, sabe? Uma coisa esperançosa. Ah, é uma magia mesmo, como eu disse pra vocês, né? Eu gosto muito. Acho lindo. Mas, é isso. Eu vou até finalizar, né? Com vocês aqui, essa parte. Vou continuar gravando depois o que eu vou continuar fazendo por aqui, né? Meio do dia, uma hora da tarde, na verdade. Então, assim, é meio do dia, né? Aí, eu vou continuar compartilhando com vocês tudo que eu fizer por aqui. Mas, já vou encerrar essa parte. Que aí, eu, né? Depois, começa um outro. Eu não sei que tamanho que ficou. Não gravei tanta coisa assim lá na avenida. Mas, né? Vou deixar do tamanho que tiver ficado. E aí, eu, a partir de agora, continuo compartilhando com vocês minha rotina normal de novo aqui, né? Em casa. Tudo que eu fizer nessa tarde, eu compartilho com vocês num outro vídeo. Tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, né? De ter ido lá, na rua, bater perna um pouco, né? Comigo. E, no mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau.